Vem com Juliana Marques Eu não sei quem sou, sem o teu amor Sempre vou te lembrar, onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar e eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cas, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo sempre em vida eu te amarei Você é meu cas, te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo sempre em vida eu te amarei Faz tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão só pra você Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor Corações magoados E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem, Juliana Marques Vem, Juliana Marques Vem, Juliana Marques Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com tempo perdido E amores mal resolvidos Que sempre valoriza Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimada Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no golo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no golo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outros saudáveis Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimada Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no golo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no golo cheio de bebida Oh seu polícia Oh seu polícia Eu quero justiça Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no golo cheio de bebida Oh seu polícia Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no golo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Música Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Por favor pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Não sei se isso é um falso amor Quando beijar a boca dele Boca dele viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Por favor pense em mim Promete pensar em mim Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou mais sofrer Enquanto cê Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver do lado E quer viver do lado Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor Eu tô desistindo oficialmente do amor Meu coração Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Tô desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor E esse é mais um sucesso do meu parceiro Minha pintada Vem com a minha pintada Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das aliança E no lugar das aliança Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu juro te amar 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 Beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 Adéu Vem com a Gildo de amar Estou sentindo Aperto aqui no meu peito É saudades de o meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram a dor de te querer E não ter Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Vem com o Gilbermarque Com o Gilbermarque Um coração destino incerto Com minhas mãos capuzetas De tudo que ainda restou em mim Com medo Com medo de medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou E como jogo me viciei Nesse amor errei eu me enjoguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei E sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois vi um fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como jogo me viciei Nesse amor errei eu me enjoguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei Que te amar foi me perder E sem querer eu me apaixonei